O gerador aqui é o Panasonic NRBT50 de 475 litros com acabamento em aço escovado. Começando já o vídeo aqui, vou explicar esse acabamento aço escovado da Panasonic. Ele é muito similar ao acabamento Evox, que a gente ouve muito aí da Brastemp. Esse é o aço escovado, eles são praticamente idênticos, eu não vi muita diferença. Para mim eles são quase a mesma coisa. É um aço comum com revestimento para uma maior durabilidade, mas não é o comparável a um aço inox. Ele é bom, tem uma duração boa, durabilidade legal, o acabamento também é legal dele. Só que ele não é um aço inox, é um aço escovado, tá bom? E as laterais dela pintadas de cinza. Outra coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Ramazém do Eletro, não perde tempo. Se inscreve lá, é de graça, divulga o canal aí que também ajuda muita gente. E se o vídeo for realmente relevante, dá um joinha. Voltando ao NRBT50, o refrigerador de 435 litros Frost Free da Panasonic. Ele é muito bem dividido. Nesse review eu quero mostrar tudo dele, prateleiras, gavetas, todos os acabamentos dele. Todos os acabamentos, tudo. Explicar um pouco sobre a tecnologia dele. Ele tem a tecnologia Econave. Eu vou explicar ao longo do vídeo exatamente o que quer dizer ser Econave. E por que existe a redução de consumo energético. Esse refrigerador da Panasonic não é inverter, tá? Então a gente confunde muito o Panasonic com tecnologia inverter. Mas esse não é inverter, mas ele tem o sistema Econave. Que são vários sensores que direcionam todo o funcionamento da melhor forma possível. Mas isso eu vou explicar ao longo do vídeo. Se você quiser saber tudo, fica comigo até o final. Vê esse vídeo inteiro que você vai saber exatamente tudo antes de comprar esse refrigerador. Lembrando que é um refrigerador hoje de mercado entre R$ 2.500, R$ 2.800. Vai depender mais ou menos na loja que você comprar. Vou colocar aqui no cantinho do vídeo um comparativo de preço. Dessa vez eu vou colocar um pouco maior que o outro produto que a gente fez no canal essa semana. Ele ficou com os números, os preços um pouco pequenos. Mas agora aqui vocês vão poder ver o preço do NRBT no mercado hoje. É um refrigerador fantástico. Eu gostei muito. Eu gosto muito da tecnologia da Panasonic. E vocês mesmos vão tirar a conclusão vendo o vídeo. Então, sem mais enrolações, vamos embora para o vídeo para ver esse Panasonic inteiro. Roda a vinheta! Agora uma visão geral do refrigerador NRBT 50. A gente pode ver o acabamento dele. O aço escovado utilizado pela Panasonic. Lembrando que é bem próximo do Evox da Brastemp. É um aço comum com acabamento de verniz para maior durabilidade. A lateral dele é pintada de cinza. A gente pode ver bem claramente agora no vídeo. Seguido pelos puxadores na cor prata de plástico pintados na cor prata. Agora mostrando os puxadores. Com um design bem tranquilo, bem anatômico. Fácil de fazer a abertura tanto da porta do refrigerador quanto do freezer. O painel desse refrigerador é de plástico espelhado. Bem espelhado mesmo. Ele tem um design bem legal. Acho que é um refrigerador que entrega o que ele promete. Com certeza. Mostrando mais um pouco do design do refrigerador. Agora eu vou mostrar a abertura de porta. Esse é o freezer com todos os seus compartimentos. Que a gente vai explicar logo adiante. Seguido pelo refrigerador. Abrindo a porta do refrigerador. A iluminação de LED central dá para ver até de longe. Agora um breve demonstrativo das portas fechando. Essa é a etiqueta energética. Ele consome 45,4 kW por mês. A altura dele é 1,75. Ele tem 333 litros de capacidade de refrigerador. 102 de freezer. A largura dele é 69,5. Essas são as medidas sem embalagem. Então pessoal, eu já vou mostrar medidas com embalagem. A profundidade dele é de 75,4 cm. Lembrando que é sempre a medida total. Incluindo puxadores e tudo. Medida com a embalagem. A altura 1,80,4. Lembrando que essa medida com embalagem é importante para quem quer fazer. Para entrar no apartamento com embalagem e tal. A largura é 73,8. Eu vou fazer até o transporte do refrigerador com embalagem. Então é importante ter a medida também com embalagem. A profundidade dele é 79,9. Todas as medidas do produto embalado. O peso bruto dele é 68 kg e 65 kg. Ou seja, embalado 68, sem embalagem 65. Essas são as medidas que você tem que deixar. Distanciamento. 10 cm atrás e 5 cm nas laterais e na parte de cima. Agora entrando no refrigerador, a gente já tem o sistema de gelo. O Ice Twister. Ele tem um compartimento bem grande embaixo. Na hora da quebra do gelo. Que você desenforma. Você pode fazer isso várias vezes. Não encontrei informação nem no manual, nem no site da Panasonic. Sobre quantas vezes eu posso desenformar essas forminhas de gelo. Mas o reservatório é bem grande. Então eu acredito que com certeza mais de 10 vezes dá para fazer esse processo aí tranquilo. E armazenar o seu gelo no compartimento de gelo do Ice Twister. Olha só. É muito bem acabado. É uma gaveta bem grande. Cabe bastante gelo. Até mais do que outros refrigeradores. Comparação tipo Brastemp. Esse compartimento é maior que o da Brastemp. Agora a gente está no compartimento extra congelamento do freezer. Fazendo a abertura dele. Ele tem prateleiras retráteis. Na minha opinião essas prateleiras poderiam ser um pouco mais reforçadas. Mas pelo refrigerador, pelo custo-benefício e todas as vantagens que eu vou explicar logo adiante com o sistema Econave desse refrigerador. Passa batido. Mas poderia ser mais reforçado. Aí tem capacidade de 10 kg. Você pode pôr até 10 kg em cima dessas prateleiras. Segundo o manual do fabricante. O manual da Panasonic. Agora essas prateleiras da porta. Capacidade na de cima de 3 kg e na de baixo de 4 kg. Essa de cima superior. E vocês podem ver que na de baixo a gente tem essas ranhouras para caso caia algum líquido não acumular. Mas na de cima não tem isso. Na de baixo tem. Então caso caia algum líquido, alguma coisa. Essa de baixo ela vai escoar sem problema. Não vai ficar empossado aí no seu refrigerador. Agora passando para a parte de baixo. Esse é o compartimento latas extra frio. Lembrando que tanto latas extra frio. Você está vendo a abertura atrás dele ali do sistema Frost Free. Ele faz próximo a 0 graus. Lembrando que o refrigerador ele só faz grau positivo. No freezer que a gente tem o grau negativo. Esse é o extra frio recomendado para peixes, carnes, frangos. Claro que é frango. Claro que um período bem curto. Ele só entra o descongelamento e fazer o produto. Porque se ele não for congelado pode estragar. Enfim. E também é só para produto mais delicado que precisa ficar próximo a 0 graus. Agora é o controle de refrigerador. O controle de refrigerador é manual desse produto. Está na parte do refrigerador. Porém na parte do freezer ele tem o controle digital no painel lá na frente. Que a gente vai explicar adiante no vídeo. Embaixo aqui é o mínimo, médio e máximo. Ali de baixo a gente tem um sensor. Esse sensor ele faz leitura da temperatura interna. E também passa a leitura para o sistema Econave. Que vai ser explicado logo adiante também. Uma prateleira. Essa prateleira tem carga de 25 kg. Seguido por a outra prateleira de carga igual de 25 kg. São prateleiras de vidro. Com esse acabamento de plástico. Ele não tem acabamento nas laterais da prateleira. Ali no fundo a gente tem iluminação de LED. Essa daqui é etiqueta com algumas informações. Como a potência em watts. Em potência de gelo. Tensão do produto. A frequência que ele opera. O volume de 435 litros. E muito mais tem nessa etiqueta. Lembrando que também tem o número de série. O Fresh Zone. Esse é a graveta para frutas, verduras e legumes. Em alguns modelos a gente tem o Power Vitamin Save. Nesse modelo não vem. Esse modelo é o mais básico. Um modelo de entrada na Panasonic. Não é um modelo mais completo. O painel dele também tem menos funções. Aí mostrando o acabamento geral da gaveta. Uma gaveta bem grande, espaçosa. Ela não tem aquela divisão. Que você pode dividir entre frutas e legumes. Aquela interna ali. Que a gente vê muito na Brastemp e na Electrolux. Não tem. Agora essa é a prateleira para refrigerantes e bebidas. O legal da Panasonic é que eu gostei. Tem um desenho que mostra. Esse é um divisor entre bebidas. E também tem esse avalado nas portas. Também facilita para uma garrafa maior. Aí é para ketchup, cerveja, molhos. Essa é a prateleira superior. Seguindo para outra prateleira. Esse já é prateleira para requeijão. Prateleira para compotas. Enfim, produtos um pouco menores do que a da prateleira anterior. E essa prateleira de cima também é a mesma coisa. Essa é uma prateleira mais rasa do que as outras. Então você não vai colocar uma coisa muito grande que pode cair. E esse é o porta-ovos que vem ali na porta. Mas a gente não pode deixar na porta. Tem que deixar no refrigerador. Porque pode estragar o ovo. Enfim, se você tem problemas aí. Não pode utilizar o porta-ovos nunca na porta do refrigerador. Essas prateleiras, as duas de cima, tem capacidade de carga de 4 kg. A de refrigerante grande para 12 kg. Agora o painel do refrigerador. Esse painel é espelhado. Ficou um pouco preto aí. Porque a gente tentou tirar o reflexo na hora de filmar. Aí é o freezer control. Lembrando que tudo desse painel é referente ao freezer. Então mínimo, médio e máximo. Mínimo quando tem pouco alimento. Médio no uso normal. Isso vale também para o refrigerador. E máximo quando tem muito alimento. E se você apertar e segurar, acende todos e tem o turbo freezer. E aí quando a geladeira está muito cheia ou tem um dia muito quente. Você quer que ela refrigere o máximo mesmo. Você aperta, segura, acende todos e fica no turbo freezer. Quer dizer, isso que eu estou apontando é o sensor do Econave que não dá para ver. Esse é o sensor de luminosidade do sistema Econave. O sistema Econave é composto por três sensores. Ele faz a leitura nas três semanas. Três primeiras semanas do uso. Vê a abertura de porta. A luminosidade para ver se está de dia ou de noite. Quando você vai abrir mais ou menos a porta. Ali ele acendeu, está vendo? Ele geralmente acende quando está com a luz apagada. Ele faz essa leitura nas três primeiras semanas. Na quarta semana o sensor de Econave funciona para otimizar o sistema. Então ele trabalha quando você utiliza mais o refrigerador. Quando tem mais abertura de porta. Ele trabalha de uma forma a otimizar. E quando tem menos abertura de porta. Ele vai economizar. Ele otimiza também o sistema. Então ele economiza energia quando você abre menos a porta. Ou quando é menos utilizado. Ele faz essa leitura com a temperatura interna. E com a temperatura interna. Com a luminosidade e com a abertura de porta. Como eu falei. Agora estou mostrando geral aqui. A gente viu o pé do refrigerador ali. Ele tem rodízio atrás e pé do refrigerador na frente. Na parte de trás do refrigerador. Temos as etiquetas. Essa etiqueta advertendo que ele utiliza o gás R600. O ciclopentano ali. O R600 é um gás inflamável. Ele tem esses dois batentes aí atrás. Para você encostar na parede. Caso precise e tal. Lembrando que tem que deixar 10 centímetros. Eu não sei nem porque tem isso. Você tem que deixar 10 centímetros. Mas enfim. Agora o compressor que ele utiliza é um compressor em braco. E mesmo assim é um refrigerador 22% a 27% mais econômico do que um refrigerador normal. Pelo sistema Econave. Que é a eletrônica que fica nessa placa aí. Ele faz toda essa leitura. E consegue te entregar um refrigerador mais econômico. Mesmo com um compressor tradicional em braco. Sem ser um compressor em verta. Bom pessoal. Esse foi o review completo do NRBT 50. De 435 litros da Panasonic. Espero ter tirado todas, mas todas as dúvidas. Ter explicado tudo mesmo. Não ter ficado dúvida nenhuma. Claro que se ficar qualquer dúvida. Deixa nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. Você também que já tem esse Panasonic ou outro modelo da Panasonic. Escreve a sua experiência aí com a marca. O que você achou. Que ajuda todo mundo aqui que está pesquisando. Principalmente na internet. Nessa época de pandemia. Está todo mundo pesquisando. Não sabe. Não consegue ir em uma loja ver o produto. Então a opinião de quem já tem esse refrigerador. Também pode ajudar muito. E qualquer dúvida mesmo. Deixa no comentário. Então muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo.